Olá, consultora e consultorta Poem, meu nome é Rosiana Nathalie. Estou aqui para mostrar para vocês sugestões especiais para o nosso Vitrine 12, para aproveitar ainda o nosso Vitrine de Natal. Estamos num período mega especial, que é um período que antecede aí os nossos festejos de fim de ano, Natal, Ano Novo, e a gente já tem que começar a pensar no que a gente vai dar aí para as nossas amigas, para os familiares de presente de Natal. E esse Vitrine 12, ele tem muitas sugestões, como o nosso Turbo Chef em nova versão, cinco vezes mais rápido, um lançamento com cordinha agora mais resistente ainda, além do nosso Turbo Chef, que já é um... Gente, isso aqui não é qualquer brinde, qualquer presente, isso daqui é um super presente. Além dele, nós temos as nossas Tupper Caixas decoradas, nessa decoração de Natal super linda. Aqui você pode colocar bombons, panetones, colocar esses produtos numa embalagem celofane, e com certeza quem ganhar vai amar. Gente, às vezes eu vou falar, vou ser bem sincera com vocês, Às vezes as pessoas falam, ai, o Tapowé é tão caro, mas eu nunca, nunca ouvi alguém reclamar de ter ganho um Tapowé de presente. Então você quer agradar, você quer acertar em cheio no seu presente de Natal? Dá um produto Tapowé. Tenho certeza que a sua mãe, a sua prima, a sua irmã vão amar. E olha só, nós não temos só presentes para Natal, nós também temos presentes para a vida, como os nossos produtos das Tupper Caixas, nossa linha Tupper Caixa PB, que também está aí disponível na nossa vitrine 12. Temos o nosso Refrawe, que é um produto de vidro. Gente, alguém me perguntou assim, mas ele é resistente? Se cair no chão, vai quebrar? Vai quebrar se cair no chão. Ele é vidro, mas ele é muito resistente, porque ele vai aguentar altas temperaturas. Quando a gente fala em resistência do vidro, nós estamos falando que esse produto pode ir ao forno, você vai assar. Ele tem todo um diferencial aqui dentro, que ele tem como se fosse um grill. Ele já está todo embaladinho aqui para Natal. E aqui ele também tem um espaço que ele vai acumular. Aqui o líquido, e não vai deixar o seu assado ficar seco. Isso aqui também é um excelente, um super presente de Natal. E aqui nós temos essas sugestões para vocês já aproveitarem também as mamadeiras. Vocês aí que têm uma amiga grávida, alguma gravidinha na família, eu tenho certeza que ela vai precisar. Uma para suco, uma para leite, para água mesmo. Como a criança vai crescendo, sempre precisa de mais de uma mamadeira. E nós temos essas duas cores disponíveis na vitrine, que também é super sugestão para você. Além dos nossos utensílios, nós temos muitos produtos disponíveis. Aí na nossa vitrine também tem a Black Week. Nós estamos em novembro, é um mês de Black Friday, já já chega a Black Friday, e a gente tem a Black Week, muitas promoções na nossa vitrine. Temos aí a linha Bistrô, não só na vitrine, mas nós temos umas promoções extras, lançamentos, a Tupper Caixa Doce Bistrô e outras caixas que lançaram aí da Bistrô. E elas estão em ofertas separadas, ofertas extras, válidas para você adquirir ainda durante o Vitrine Doce. Então aproveita todas essas novidades, esses lançamentos. Se você é consultora, pega tudo isso, todo esse pacotão, faz mensagem, faz áudio, aborda o teu cliente, manda, lembra, liga. É importante você dar a sugestão, que às vezes o cliente não está, né, antenado aí, ainda não está no ritmo do Natal. E nós já estamos em novembro, gente, já já acabou o ano. E se você é um cliente, e ainda não tem uma consultora do Apoé, não se preocupe, estou aqui para te ajudar, você pode comprar diretamente comigo ou com alguma das consultoras do time, tenho certeza que todas nós, todo mundo vai estar aqui disponível para atender você, que quer adquirir os nossos produtos do Apoé. E é isso, gente, fiquem ligados, porque depois eu vou trazer mais dicas ainda do período doze. Beijão! Beijão!